Fala galera, olá a todos, Franciato Games, isso vai dar mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos estar fazendo aqui uma análisezinha, né, de como que nós fizemos algumas batalhas de GBL, né. Para quem tem a curiosidade, né, sobre como que a gente faz, eu vou trazer um pouquinho da minha live, né, que aconteceu alguns dias desse, né, com um time bem padrãozão, né, assim dizendo, né, usando, no caso, o Girash, né, o Umbro e a Shein. Sim, tudo bem, são as três pokémon, sendo a Shein claramente a forma ensolarada, porque só ela consegue aprender a esfera climática, a forma nublada dela, ela não consegue fazer esse ataque. Ela nem tem esse ataque, então todas as duas Shein têm os mesmos ataques, só que a forma nublada tem um ataque a menos, tudo bem? Então vamos lá, vamos ver a partir daqui agora, ó, e ver algumas negligências minhas, né, que é muito bom, né, quando a gente começa a fazer a batalha e ver que a gente faz alguns erros, meio bobo, né. Então, ó, eu tô aqui na live, né, vai ser bem engraçado, né, ao mesmo tempo, né, que eu estou aqui e também estou ali, né. A coisa que eu tô fazendo durante a live, eu tenho essas duas equipes que eu acabo usando, mas a que eu uso mais como a principal é essa daí, né. Já de cara, né, vamos fazer o destaque, né, o Ambro é o mais tanque desses três pokémons, a não ser que ele pegue um Azumarill da vida, um Clefable, mas fora disso ele tem uma grande resistência, né. A Shein também tem uma resistência, mas quando ela pega, mesmo que ela pegue o Azumarill, que ela daria muito dano por causa do seu ataque de, tipo, planta, né, ela também leva bastante dano, né. Então, aqui nós temos o probleminha, né, eu peguei de counter, como você está vendo aqui, o Diogong, né. O Diogong, ele não é counter do Gerashi, mas ele tem uma coisa muito chata, ele enche muito rápido o vento congelante, e aí entra o nosso probleminha. Ele vai tacar o vento congelante, o que acontece, ó, não é eficaz, mas meu ataque diminuiu. É melhor diminuir o ataque ou a defesa? Nesse caso, é melhor que você perca o ataque, mas não perca a defesa, porque senão você cai muito mais rápido, ó. Então, aquele desejo cruel, ele tiraria um pouco mais de dano se ele tivesse recebido, ó. E lá vem mais um vento congelante, não defendo, só caiu novamente, ó. Olha só, caiu mais uma vez a minha defesa, quer dizer, meu ataque. E isso vai começar só na chata. A partir daí eu penso, será que dá de farmar? Então, aí começa a minha negligência. Não era bom, porque olha quem que vem aí. Ele conseguiu chegar em mais um vento congelante, e sabe o que vai acontecer, né? Por mais que eu tenha conseguido já dois carregados, meu ataque diminuiu de novo. Então, o próximo pokémon dele, que vai ser no caso aqui, ó, Azumarill, ela pode receber de boa esses dois desejos cruel, porque eles estão muito debufados. Ele tá três vezes mais fraco. Isso é muito complicado pra mim. Você vai ver aqui, não vai tirar, tiraria... Ó, vamos explicar aqui, mais ou menos, como é que funciona essa tiração. Tá vendo onde a barrinha tá? Ela estaria mais ou menos... Pega essa barrinha que eu tirei aqui de dano. Ela tiraria e pega a metade dela. Um desejo cruel, em potencial do Giraffe, tiraria isso que ele tirou aqui, mais a metade dessa barrinha. Então, tiraria muito mais. E aqui é onde tá a minha cagada, ó. Beleza, soltei mais outro. Ele nem vai deixar nada, né, pro meu Giraffe, né? Praticamente ele não vai soltar um carregado, porque não compensa, porque ele já tá morto, ó. Viu que não tirou quase nada. Isso daí, isso que ele acabou tirando, eu tirei de dano dele, é praticamente o que teria acontecido se eu tivesse levado um ataque com o potencial máximo do Giraffe, né? Então, agora chegou a Sherrin. A Sherrin, ela vai... Ela aguenta um raio congelante? Aguenta até uns pra você preservar um pouquinho do seu escudo, ó. Mas olha o tanto que tira mesmo assim. Então, eu preferi levar... Tá com uma esfera climática que eu sei que não vai tirar praticamente nada, certo, do Azumarill, né? E vou fazer mais uma aqui, ó. Vou encher mais uma e acabou. Eu já passo pro ataque, porque eu não tenho o que fazer. Não adianta eu pegar essa Sherrin. Ah, eu vou tentar defender o próximo escudo. Não compensa deixar ela viva. É melhor você levar... Vai embora. Só que nesse cenário, o meu próximo é o Umbro. E aí ele vai conseguir chegar a um jogo duro. Por quê? Porque, olha só, ele tem dois escudos, entendeu? Então, aí, basicamente, eu já entendi que tava perdida. Não tinha mais o que fazer. Olha só. Eu vou tacar um jogo sujo. Olha o que vai acontecer com ele. Ele pode defender ainda e tacar um jogo duro pra quebrar meu último escudo, ó. Por quê? O que acontece? Eu tô muito confiante no último. Mas olha só. Olha só porque ele fez isso. Ele tacou um jogo duro. Eu tô assim. Será que eu uso? Tem que usar. Tipo, usei. Porque é um jogo duro. Não é o... Se fosse um raio congelante, tudo bem. Mas os dois enchem no mesmo tempo. E aí eu vou... Eu ia tentar tirar ele no rápido. E aí ele tacou o vigorote. Basicamente, aí já tá perdido. Não tem mais nem o que fazer, né? Pegamos agora uma batalha que é bem... É bem assim... Muito aleatória. Onde o time vai fazer a diferença ou não, né? Por quê? Aqui nós pegamos a GELICENTE. A GELICENTE, né? O Jirash, ele tira um pouquinho mais de dano do que ela tá tirando de mim, ó. Perceberam isso? E agora eu cheguei no primeiro desejo cruel. Consegui, graças a Deus, chegar no primeiro ataque carregado. Percebam isso, ó. Então, até aí tá tudo bem. E ele vai defender claramente. E agora vem a hora dele. Aí eu fico assim, será que eu defendo? Se for o raio congelante, beleza. Mas não era. E graças a Deus, eu decidi. Porque é um bola sombria. Bola sombria na tipagem psíquica. É doideira. Aí ele troca pro Altária. Eu farmei um pouco de energia. Eu troco para o Umbro. O Umbro vai fazer alguma coisa no Altária? Não. Literalmente não. Mas se lembra que eu falei que ele é tanque? Ataque do céu, que é o ataque que o Altária ia fazer aí. Não ia conseguir fazer nada. E esse Altária não está com a explosão lunar, que é o ataque do dia da comunidade. Então, eu acho que ainda não estava liberado nesse dia. Se eu estiver bem lembrado. Ó, meu jogo sujo não tira quase nada. Basicamente. Ó. E aí eu vou para o... Eu não vou defender. E agora eu vou tentando o último... Achei que o último recurso conseguiria tirar um pouco mais do que o jogo sujo. E eu estou torcendo para que ele não defenda. Não escude. Para que ele pense, deve ser mais um jogo sujo, né? E não. Era o último recurso. Só que como eu não peguei o excelente, ele tirou muito menos. Isso que foi a cagada do último recurso. Né? Então... Aí eu vou tentando... Eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu acho que dá de tirar no rápido e não dava. Porque aí eu ia ter quase dois jogos sujos. Se a gente olhar assim. E aí eu não defendi porque eu falei, não compensa. Porém, o Jirashi, se ele voltar agora, ele vai farmar já um ataque, ó. De desejo que eu já farmou. Viram ali, ó. Ele basicamente já tem um ataque cheio. Galvantula entra. Eu taco aí, basicamente, né? O nosso primeiro ataque. Não dou nem tempo dele pensar. E ele defende na hora. Você sabe que vai tirar dano. O Galvantula, ele perde muito no ataque. Ó, ó. O Psíquico, olha o tanto que já tirou de vida dele. Aí eu fiquei meio frustrado, né? Porque eu apetei no meu desejo cruel. E infelizmente não deu certo. Nesse caso, eu sou obrigado a defender. Porque o Jirashi cai. E agora eu vou tacar o desejo cruel. Vai tirar antes que ele faça a troca. Porque eu sinto que ele ia fazer. Não tirou muita coisa. Tirou bastante até, né? E agora ele vai trocar, ó. No último frame. E agora a Glicente vem. Qual que é a minha ideia? Eu fiquei assim. Cara, uma esfera climática. Que é o caso aqui. Não vai matar esse Glicente. Tudo bem? Então, o que acontece nesse caso aqui. Nesse cenário. Eu sou obrigado a chegar no Clarão do Exilbrante. Ah, mas vai dar super eficaz no Glicente? Por causa do Fantasma, não vai. Se fosse um Sombrio. Aí dava. Então, nesse cenário aqui. Não vai dar. Mas como ele produz muito mais energia. Ele dá muito mais dano. Então, ele vai ser o suficiente para eliminar. Só que olha só o que eu estou esperando. Se ele tivesse soltado um Raio Congelante, que é um ataque do Glicente, gente. É o Raio Congelante. Ele teria me dado um super eficaz na hora. E eu acho que aquele foi muito ingênuo. Não sei. Ou ele não tem o segundo move habilitado da Glicente. Porque eu não sei porque que ele fez isso, né? Tudo bem? Mas, beleza, né? No caso do Raio Congelante aí, né? Sendo que ele não fez isso, nós temos agora um cenário diferente. Então, nesse cenário aqui, ó. Gente, é o que acontece, ó. Ele está com bola sombria. Não vai me matar. Porém, só mais dois, ó. Mais dois eu chego no Clarão Deslubrante. Vai dar super eficaz no Glicente? Não vai. Mas vai matar ele o suficiente. Tudo bem? Então, porque é o que interessa. E agora, mesmo que ele chegasse no Galvântula aí, ó. Com os ataques, ó. Dois ataquezinhos, ó. Do Shein pegou. Porque se fosse no último caso do Girash ali. Se ele tacar um Confusão, ele mata o Galvântula também. Então, basicamente, dessa forma, tá? O nosso segundo cenário, gente. Vamos fazer agora uma simulação aqui, né? Novamente, o time continua sendo o mesmo, né? Não mudei, né? E aqui nós já começamos bem. Por quê? Temos Clefable, que já trocou. E agora trocou pro Girash. O que a gente faz com o Girash? A gente troca pro Umbro. Que vai dar super eficaz. E olha o que ele tá tentando fazer. Tá percebendo isso? Ele é mais um cara que tem o Girash com Clarão Deslubrante. Então, o Girash, pra uma situação dessa, não adianta ele tacar o desejo cruel no Umbro, que não serve pra nada. E olha só, cheguei no meu primeiro jogo sujo. Tudo bem. Eu creio que ele vai levar, né? Se eu tô bem lembrado. Não adianta ele fazer nada, ó. Não adianta. Ele tá tentando chegar, ó. E o que ele vai fazer, ó? Você viu que demorou? Por quê? O Girash, o Umbro, praticamente chega... O Girash chega com um ataque a mais, ó. Tentou. O Clarão Deslubrante. Dá ele um super eficaz na hora, mas agora acabou o jogo, ó. Dele. Então, ele matou o Pokémon dele com essa troca. Tá entendendo? Quando eu falo que a troca pode influenciar na sua derrota, ó, levou. Perdeu um Pokémon de graça. Agora, ele vai aproveitar, né? Obviamente, não tem muito o que fazer. E eu vou tentar chegar no último recurso, pelo menos, ó. Eu não sei se ele vai cair no golpe, né? No bait, né? Ele vai achar que é um jogo sujo, né? Ó, levou o último recurso. Então, basicamente... Me matou. E agora, o Girash já tá no jeito aqui, ó. Onde a gente não... Eu não defendo. Não, não defendo. Porque o Meteor Esmagador não vai dar nada de eficaz na Clefable. Agora, ele trocou. Trocamos pro... Pro Cherrin novamente. Agora, eu tô tentando fazer o jogo dele, ó. Ó, já temos uma esfera climática. Ah, mas vai tirar dano do Azul Marilgo isso daí? Não. Mas vai começar a irritar ele. Ó, tipo assim, porque ele não vai conseguir fazer quase nada. Se lembra do que eu falei do raio congelante, né? Até um dá de levar. Ele tacou um jogo duro, burrice dele. Então, me deixou mais propício ainda pra levar esses ataques, né? No caso. Então... Só que eu sinto que ele ganhou essa vitória, tá, gente? Desculpa falar isso, mas ele ganhou. Tá? Com todo esse bait, porque ele tá com dois escudos ainda, né? Ó, agora não dá mais nem o que fazer, ó. Eu não sei se eu defendia. Eu acho que eu não defendia. Ó, ele tá com um jogo duro. Só que lembrando que eu já tô com... Ah, aí ele me beitou, ó. Fez com que o Clefable levasse o desejo cruel. Ó, olha aqui. Não levou. Então, agora... Eu vou quebrar os dois escudos deles. Dele, no caso, aqui, ó. Já pra não dar chance. Porque eu não tenho mais o que fazer aqui, gente. A partir desse momento... Eu tenho um escudo. Então, eu tô com a vantagem agora. A senhora vantagem agora. É um tudo ou nada, cara. Porque agora está comigo, ó. Então, nesse caso aí, ele foi muito ingênuo em ter trocado a Clefable. E ter sacrificado com uma Clefable morta. Eu não teria feito isso. Ó. Tá vendo que... Eu não teria sacrificado uma Clefable que já tá morta. E preservado o escudo ali no azul marinho. Vocês perceberam que foi muito ingênuo dele? E acontece muito isso, gente. De... Que eu pego no GBL, né? De cara, usar o escudo onde não precisa. Basicamente, né? Então, vamos novamente com mais um cenário aqui, ó. Diferenciado, né? Girash, né? Novamente, o mesmo time de sempre, né? E agora pegamos o Hypno. Hypno contra Girash, basicamente, nem um faz nada no outro. Assim dizendo, né? Com exceção que o Desejo Cruel, ele tira um dano considerável do Hypno. Tudo bem? Então, ó. Vocês vão ver aí, ó. Que já vem o Desejo Cruel. Ele... Eu acho que ele leva. Não, ele não levou. E agora ele vai soltar um... Um soco Trovoada. Como ele defendeu, eu falo. Pô, se ele defendeu, eu posso defender. Nesse caso, era um soco de gelo. Nem precisava. Eu tava achando que era o Trovoada. Agora ele tá com o Azul Maril. Beleza. Começamos a brincadeira com a Xirin. E já começamos com Esfera Climática. Porque, assim, encheu a Esfera Climática, a gente já vai atacando. Tipo, porque não tem pra que... Ó, e ele defendeu. Isso daqui foi o erro. Ele defendeu uma Esfera Climática, cara. Agora... Olha só, nesse momento... Pera, pera. Vamos entender aqui a questão. Tipo assim, ó. Do que aconteceu, ó. Ó, volta lá. Eu tô aqui de boa, ó. Tacando Esfera Climática. Olha pra minha reação. Eu fiquei assim... Sério? Meu Deus! O cara defendeu uma Esfera Climática que não tirava quase nada. Aí eu levei o jogo duro, basicamente, ó. Estou safe aqui. Basicamente, eu vou atacar mais umas duas Esferas Climáticas antes de cair. Não tem muito o que eu ficar perdendo o meu tempo aqui. Tudo bem? Então, ele vai chegar no Raio Congelante. E aí eu falo, eu levo ou não levo? Aí eu defendo. Porque, basicamente, a partir de agora, a gente vai só ficar farmando. Um pouquinho, pelo menos, né? Então... Mas como ele me deu uma vantagem... Ó, eu vou chegar em duas Esferas Climáticas ainda. Vocês vão ver. Ó, ninguém tem mais escudo. Basicamente. E ele tá assim, cara, que... Que xerrinho. Maligna. Cheguei mais outro, ó. E agora, olha a cagada dele. Vocês perceberam a cagada, né? Já. Ó. Eu não vou trocar. Porque seria burrice. Então, agora, o Girash, ó. Já tá de boa. Ele leva. Ó, olha só quem tá aí. Olha só quem tá aí. Olha só quem tá. Será que é o... Será que é o... O que dá super eficaz no Hypno? Será que ele dá? É o Umbro. E eu tenho um Girash praticamente cheio. E aqui, eu vou enchendo o máximo que eu consigo, ó. Olha como... Eu tô... Eu tô assim... Caraca, o cara deve tá assim. O que que eu faço aqui, gente? Meu Deus. E antes que ele faça a troca, eu cheguei no jogo sujo. Basicamente. Acabou... Acabou com o Hypno dele. Acabou... Acabou a história. E agora... Para o Azumari... Para o Wigglytuff... Ele tem um Wigglytuff, tudo bem? Esse que foi a cagada dele. E olha o que que ela vai receber. Um último recurso. E cheguei no último recurso de novo. Antes do meu Umbro cair. Olha isso. Matou a Wigglytuff dele. Aqui meu cenário tá muito safe. Ele tá com o Wigglytuff achando que iria fazer alguma coisa. Porém... Ele não contava que meu Wombro estava com o último recurso, né? Eu sei que o jogo sujo não ia dar nada nela. Mas agora que acabou o cenário. E aí eu tô falando... Tá vendo o que que dá? Só troca. Continua trocando. Continua. Continua. Basicamente foi bem interessante essa batalhazinha. Uma das que eu mais curti, né? Próximo cenário, gente. Vamos lá. Novamente. Minha equipe. Eu pego um Clefable. Eu tô muito safe nesse momento. O cara já... Já sabe que não vai fazer muita coisa. E agora eu não sei se ele levava. Ou se ele... Se trollou, tipo assim, levando. Eu não tô lembrando o que aconteceu com esse Clefable. Deixa eu dar uma olhada. Ó. Levou. Super eficaz. Cabou. O jogo do cara. Se a gente for olhar dessa forma, né? E eu cheguei no Desejo Cruel. Mais uma vez. E agora fica a questão. Será que ele vai levar? Será que não leva? Né? E ele levou. Tudo bem. Até aí, ainda tá safe. E eu não sei o que ele tava tentando fazer. E agora ele fez uma cagada de novo aqui. Que vocês tão vendo, né? Trocar pra uma Altária. Que nossa. Altária vai fazer muita coisa. E eu consegui tirar meu escudo e latar com o Umbreon pra ele, gente. Olha só. Mas vamos lá. Chegou no Ataque do Céu. Tudo bem. Até aqui, né? Então, não faz nada, né? Como já sabemos, né? O Ataque do Céu não vai tirar quase nada de dano do Umbreon. Né? Só que eu só estou bem lembrado, eu perco nesse cenário, tá, gente? Porque eu fiz muita cagada. Né? Quando eu fiz essa troca pro Umbreon mesmo assim. Ó. Já chegou mais um. Mais um jogo sujo. Tudo bem. Eu não tô lembrado se ele defende esse cenário aqui. Defendeu. E era isso que eu queria. Não vou defender. Eu defendi? Nossa. Eu não sei porque que eu fiz isso. Pulso do Dragão. Ah, é porque ele tava enchendo um ataque mais forte. Aí ele tocou com o Mandebuzz. E essa foi a cagada, ó. Essa foi a cagada que basicamente não vai tirar nada. Se fosse um último recurso, teria tirado alguma graça aqui. E agora eu não tenho o que fazer, cara. É levar mesmo o dano pro peito e só vai. Basicamente é isso. Ó. Não tem... Não tem nada que a gente possa fazer, gente. Ó. Acabou. Leva pro peito. Não tem... Não tem cenário positivo pra isso, gente. De verdade. Não tem. Agora nós começamos a nossa brincadeira, ó. Que é o quê? É fazer com que esse Jirashi chegue no desejo cruel e tentar tirar ele. Porque a partir daqui agora nós vamos ter um jogo de cagada e sorte, ó. Matou ele e já trocamos pra Sherrin. Ó. Tocamos para Sherrin. Que vai ter a missão, como vocês já estão entendendo, de chegar no Clarão Deslumbrante. Ó. Chegou. É basicamente isso. A única solução para essa batalha. Então, agora que eu me lembrei que eu venci a ela. Ó. Se ela não chegar no Clarão Deslumbrante, não tem o que fazer. Basicamente. E lembrando que eu ainda tinha um escudo. Se uma flora solta um ataque do céu na Sherrin, é super eficaz. Mas ela tinha um escudo. Então, eu ainda estava muito na vantagem nesse cenário aqui, né. E aí, beleza. Nós ficamos aí com quatro vitórias. Uma batalha bugou o APP, né. E pegamos o Mien Fu com essa recompensa, né. Mas basicamente foi esse o cenário que eu queria mostrar, gente. Para vocês hoje da GBL, né. Espero que vocês tenham tido alguma dica, né. De tomar cuidado com troca. Tipo assim. Não. Eu sempre falo. Não seja o primeiro oponente a fazer troca. Porque quando você faz isso. O oponente já tem uma dica de o que ele pode fazer contra o Takaku da você. Porque na hora que você troca, você tem que esperar um minuto para que a troca seja liberada novamente. Então, você tem que ficar um minuto. Ó. Apanha. 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 Então, você não tem mais o que fazer. Tudo bem? No mais, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabe. Deixa seu like nele. Inscreve no canal. Não ajuda muito. Comenta o que você acharam. E contemos aí semana que vem, né. Com mais vídeos de Pokémon GO para vocês. E talvez até com umas dicas aí de GBL e PVP para vocês. Então, até a próxima. Falou. Tchau, tchau.